Outro caso terrível também aconteceu no bairro Santo Antônio. Um feminicídio. Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa na manhã desta segunda-feira. A porta da casa estava com sinais de arrombamento. A polícia militar procura por um homem que fugiu. De acordo com a polícia militar, a mulher estava caída no chão. A vítima é Camila Neucina, de 21 anos. A suspeita dos militares é que ela tenha sido morta por asfixia. Apresentava sinais de esganadura, estrangulamento e lesões semelhantes a marcas de unha no pescoço. Para os militares, um homem de 23 anos seria o suspeito. A perícia da polícia civil também esteve no local do crime. O crime chamou a atenção dos moradores do bairro Santo Antônio. O corpo foi encontrado pela mãe do suspeito. A vítima estava com lençóis e toalhas enrolados na região da cabeça. Segundo os militares, na sexta-feira o casal teve uma discussão, uma briga. E após terminar, ele saiu de casa. A polícia trabalha com a hipótese de que ele tenha retornado ao local para cometer o crime. A porta da casa estava arrombada, segundo os policiais. De acordo com as investigações, o suspeito já tem antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.